E aí galera, vou fazer pra vocês aqui a demonstração da prévia do GTA São Paulo Que está sendo criado pelo meu amigo Hércules Enderson Acho que é Enderson, Wenderson Hércules Enderson, eu vou deixar o link aí do vídeo dele Porque no vídeo dele tem o download, pra quem quiser tá vendo também Essa prévia é bacana Então, pra vocês se instalarem, vocês tem que tomar cuidado Porque não chega nem ser um beta, é só uma prévia, o pessoal tem uma noção de como vai ser mais ou menos Que eu vou só demonstrar rapidamente aqui também O que vocês vão ver Só não reparem nas texturas, porque a textura já era do meu jogo mesmo aqui O meu GTA, as texturas, quando eu tiver pronto, ele tiver terminado tudo Aí ele vai me passar tudo prontinho Pra mim poder tá adicionando as texturas O que eu tenho aqui é só É só alguns outdoors que eu já tinha postado lá no meu patch do GTA 4 Outdoors bacaninha Mas, vou fazer um esquema da hora aí Adicionar texturas aqui da cidade de São Paulo Tudo Mas isso só quando estiver pronto Ele tiver terminado tudo 100% E fala, ó, toma aí, ó Quando coloca as texturas e já era Parece que as ruas já tem Junto com o download Depois vocês vejam aí Instalem tudo Em um GTA San Andreas original Sem modificação nenhuma Porque trava facilmente Se vocês colocarem em GTA que já está modificado Então Vocês tomem cuidado aí, hein Qualquer coisa vocês perguntam pra ele Lá no vídeo dele O link tá lá no vídeo dele Vocês dêem uma olhadinha Que ele até mostra melhor lá Tá bacaninha, ó Bom, o que vai estar editado aqui Vai ser a A cidade de Los Santos Que é o principal ponto mesmo No decorrer a gente Vamos ver aí se vai Se vai ser necessário editar San Fierro e Vegas Talvez não seja Porque nós vamos caprichar bem aqui em Los Santos Vamos editar tudo aqui As texturas, tudo Então Como isso é um trampo bem demorado Aí se for editar as três cidades Aí vai demorar mais ainda Então Vamos se concentrar aqui em Los Santos Né Como vocês podem ver Tem bastantes prédios agora Que lembra a cidade de São Paulo Tem prédio ao redor Tá tudo quanto é lado Dá pra fazer o jogo ficar bem bacana Vamos deixar o jogo bacaninha Vamos colocar carro brasileiro aí Tudo aí Os melhores que tiver Uns altidóis bacana Skin Vamos caprichar em tudo aí Bastante prédio Que vocês veem Prédio até umas horas Muito prédio E com certeza Com tantos prédios assim Você vai precisar de um PC Um pouquinho forte aí Caso você vá utilizar NB Series Porque O NB Series também vai Aumentar a qualidade dos prédios Da textura dos prédios Né Então com certeza Você vai precisar de um PC Um pouquinho forte aí Se não usar NB Series Muito forte De boa Ele vai rodar Sem NB Series Ele funciona igual Os GTA Sands Normalmente Mas é Isso aí a gente vai ver aí Né Olha aqui na Na Grove Street Que bacaninha Prédios aqui Pra tudo quanto é lado Vamos dar uma olhada Por cima Vai ficar muito bacana Aí ó Quando eu adicionar As texturas aí De São Paulo Que eu vou pegar aí Das fotos das casas De São Paulo Tudo Comércio Tudo Aí vai ficar bem mais louco Olha aqui A cidade aqui ó Como que tá ficando Não esquecendo Que isso é uma prévia Isso aqui é só pra vocês verem Que vai ficar assim bacana Vocês colocam no seu GTA Vai ficar muito louco Vai ter NB Series Tudo Pra ficar bacana Eu vou editar uns NB Series Aí Traco forte Tudo aí Tem tanto prédio aqui Começou até pesar um pouco Aqui no meu GTA Tem muito prédio Tô muito louco Ficou muito louco Essa cidade aqui Apertar a tecla P Aqui ó Não dá pra ver a hora Deixa eu ver Não dá porque eu desliguei O HUD aqui Mas Deve ser umas 9 horas Agora No horário do GTA Quero que vocês vejam Como vai ficar a noite Ó Como está ficando A cidade Toda iluminada Está ficando muito show Muito show Mesmo a cidade Os prédios Tudo iluminados As ruas Os postes Das ruas Vai ficar show Esse GTA Vai ficar muito louco Vocês vão ter tudo isso Daí Muito bacana E agora Está anoitecendo Muito bacana A janela dos prédios Ele conseguiu deixar A iluminação Na janela Dos prédios Aqui Que está muito louco Que ficou show Que eu pensei Que tinha dado Uns bugs Nos primeiros vídeos Aí ele conseguiu Arrumar tudo Nos vídeo teste Que eu havia postado Também Está muito louco Mas O PC aqui É muita coisa Para o PC carregar Muito louco Nossa Eu vou colocar Tanta coisa Nesse GTA Aqui Vou colocar Helicópteros Voando Por toda a cidade Em todas as regiões Eu tenho aqui Já uns Creomod Pronto Para adicionar Aqui Fora Esses helicópteros Vai ter Outros helicópteros Voando Para lá e para cá Vai ter Bastante coisa bacana Os veículos Lá embaixo Muito show Muito show Vim colocar Mais a noite Agora de noite Olha que bacana Olha a cidade Toda iluminada Nossa Está bem realístico Mesmo Quase que dá Para ver Os carrinhos Lá embaixo As ruas Como eu estava Dizendo Parece que já Vai estar Também As ruas brasileiras Ele já vai ter Qualquer coisa Eu adiciono Também As ruas Do Brasil São Paulo Bacana Coisa fácil De fazer Também Muito louco Olha só Que bacana Como um amigo Tinha comentado Em um outro vídeo Que eu postei Desse aqui De demonstração Lá Dito Vídeo Para o Wellington O GTA Ficou Muito mais Rico O GTA Sandy Com essa versão De prédios Aqui Está bem mais Rico Bem mais Como vou dizer Está muito show Está muito louco Só vocês vendo Que bacana A cidade Muito louco Agora chegou Chegou a um ponto Aqui Que tem tanto prédio Que a placa de vídeo Está até sofrendo Aqui Para reproduzir As minhas texturas Nos prédios As texturas São tudo em HD Em alta definição Então A placa Começa a sofrer Um pouco Vamos ir Por baixo Para ver Aqui Está muito show Muito show Parabéns Ao Hercules Está muito louco Está ficando Vou colocar Vou colocar Bastante texturas Quem tem o meu Patch De GTA 4 San Andreas Que é esse aqui Que eu estava utilizando Vai ver Essas coisas Aqui Nos outdoor Só ler Ali Bacana Tudo com mensagem Subliminar De duplo sentido Bem bacana Para distrair o povão Deixa eu pegar Um fusquinho Aqui Que bacana Vai ter estrelas Vai ter estrelas Também Agora que eu vi Ali as estrelas Aparecendo no céu Bugada Que eu não coloquei Aqui no meu Mas vai ter estrelas No céu Também Tudo visualizando Igual vocês veem Naquele meu GTA Lá Os fodásticos Vai ter tudo Vai estar bem detalhado Esse GTA Aqui Vai ficar muito louco Esses prédios Ficou show Vocês Conseguem ver A iluminação Dos postes Bem de longe E se aproximando Elas não desaparecem A iluminação Dos postes Vários veículos Pancadão Vai ficar perfeito O jogo E é isso aí galera Beleza Faça um download Lá no vídeo dele Que tá aí na descrição Do vídeo Clica aí na opção Sobre E instale Num GTA Original Tá bacana Beleza Então galera Então fui